Oi Aê, pode avisar pra malandra Pode avisar pra piranha Meu mano de Tiago tá aí Só coro pra gostosa Aê mulher, pode vir sem sacanagem Como diz os amigos, segue o baile Ela quer vir na condição E a novinha se derrama Na onda da caixosa Que a novinha se espanha Movimenta, movimenta Movimenta, te alegro a piranha Movimenta, movimenta Te alegro a piranha Movimenta, movimenta Te alegro a piranha Movimenta, movimenta É o bonde do cuco DJ Tiago é maluco É o bonde do cuco DJ Tiago é maluco DJ Tiago que ela quer É o pé de pano que ela gosta É o pé de pano que ela quer DJ Tiago que ela gosta Bota as novinha Bota as novinha Vou sentar na piroca Bota as novinha Vou sentar na piroca Ela faz uma perna por cima de mim Que delícia Ela faz uma perna por cima de mim Que delícia Ela fica na piroca Ela fica na piroca Ela fica na piroca Ela fica na piroca É Matt Richard São Paulo E aí DJ Tiago Ela fica na piroca Ela fica na piroca Ela fica na piroca É o bonde do cuco DJ Tiago é maluco DJ Tiago é maluco DJ Tiago que ela quer É o pé de pano que ela gosta É o pé de pano que ela quer DJ Tiago que ela gosta Bota as novinha Vou sentar na piroca Bota as novinha Senta na piroca, senta na piroca assim, ó Ela passa uma perna por cima de mim, que delícia Ela passa uma perna por cima de mim, que delícia Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica na piroca Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica na piroca Aê Funkiano Tube, já esquecendo a vinheta hein, vagabundo